Estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar para vocês como ver se seu cartão do Santander tem limite de crédito Se ele tem a opção de crédito para ser ativado ou é só um cartão de débito Mas antes de tudo peço para você se inscrever, deixa um like no vídeo para ajudar o canal Essa informação é muito útil para quem é novo no Santander ou quem já tem uma conta do Santander E não sabe se tem limite de crédito no cartão da conta Ou tem um outro cartão além do da conta e quer saber o limite que está disponível No aplicativo da conta do Santander, você não acha a opção de ver limite Você acha as opções do cartão, fatura, outras opções sobre o cartão e não vê o limite Vou mostrar aqui por onde você vê No meu caso, eu não vejo aqui o limite do meu cartão Eu sei que eu tenho um cartão da conta A primeira coisa que você vai fazer é ir na sua loja de aplicativos na Play Store ou na App Store Na sua loja de aplicativos, na barrinha de busca, você pode colocar o E-W-A-Y Você colocando vai aparecer Santander Cartões O ícone do cartões, do aplicativo do cartões é esse aqui Você vai baixar, vai fazer o download Quando baixar, você vai clicar em abrir Lembrando que por esse aplicativo do Santander, você pode ver o limite, pode pagar faturas, pode parcelar a fatura, certo? Você clicando em abrir, vai aparecer essa primeira tela Logo em seguida, vai pedir o seu CPF e a senha que você usa para entrar na sua conta do Santander Por acaso, pedir para você fazer um cadastro, você faz bem rapidinho, é muito fácil, só criar uma senha, ok? Vai vir para a tela inicial Aqui já vai aparecer o seu cartão Esse é o cartão múltiplo da conta Ele vem com a opção de débito e a opção de crédito Eu nem sabia que tinha crédito, pois eu fiz esse passo a passo E vi que eu tenho R$500 de limite nesse cartão Nesses utilitários, você puxando para o lado, você vai clicar na opção limite Você vai procurar a opção limite Você vai clicar em cima de limite Vai abrir essa próxima tela Aqui você vai ver o seu limite do cartão Limite total R$500 Esse é meu limite Se você tem mais de um cartão Santander Vai aparecer aqui também Aqui você já pode ver se um deles tem limite de crédito Meu cartão ainda não chegou, porque eu já fiz o pedido recentemente Vou fazer um vídeo desbloqueando ele Dúvidas? Deixe aí nos comentários Vou deixar uma playlist sobre cartões de crédito Vai lá e peça um para você Vou deixar também uma playlist sobre o Santander Nesse aplicativo, você vai ver as suas compras Faturas pagas, faturas vencidas Você pode pagar por aqui também a fatura do seu cartão Esse é um aplicativo de cartões do Santander todo completo Aqui tem várias opções Então é isso pessoal, espero que tenha ajudado Vou ficando por aqui Até mais, tchau tchau